E eu já dei uma boa testada no MIG Switch e estou aqui hoje para responder as dúvidas que vocês deixaram no vídeo de review. Então vem comigo, o vídeo vai ser bem importante, cheio de informação, peço para que você preste muita atenção. E ó, se você comprar alguma coisinha nas lojas digitais, use aí ó, use meus links da descrição, isso ajuda pra caramba. E caso você queira desbloquear o seu Nintendo Switch por ModShip, dá uma conferida nessa dica. Não dê bobeira, desbloqueie o seu Nintendo Switch com segurança na LR Games. Todo o suporte antes e depois do serviço e aquele precinho aqui, ó, top demais. Entre em contato com o WhatsApp na descrição e aproveite o melhor que o Nintendo Switch pode oferecer. E bom gente, vamos começar do começo, parece que algumas pessoas ainda ficaram com dúvida do que é o MIG Switch. Basicamente é um cartucho multijogos, ele reproduz o comportamento do cartucho original de Nintendo Switch, dos jogos. E com ele você pode colocar vários games, o máximo que o cartão SD aguentar. Com isso você pode fazer o backup dos seus jogos com a ferramenta que está por vir, chamada de MIG Dumper. Ou utilizar dumps diferenciados que ainda não estão disponíveis na internet. Eu vou falar mais disso depois. Com os jogos dentro do cartão, né, pra você trocar os games, você precisa ejetar e colocar o cartucho pra um novo jogo aparecer. E depois refazer o processo pra um novo jogo aparecer. Isso gerou muita preocupação, porque as pessoas temem ali por danificar a entrada de cartucho com esse tira e põe excessivo. O que eu falo pra vocês é que eles já estão preparando uma segunda revisão, tá? Que vai deixar esse processo mais simples, onde você não precisa ejetar e colocar o cartucho pra mudar de jogo. Provavelmente vai ter algum botãozinho ou algo do tipo que faça isso sem a necessidade de você ejetar e tirar o cartucho. Isso vai chegar no fim do verão, tá? Mas no fim do verão do hemisfério norte, qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Uma pergunta que eu recebi muito. Se é possível utilizar os dumps XCI que a gente tem na internet hoje em conjunto com o MIG Switch? E a resposta é não, tá? Você não consegue, tá? Isso porque o MIG ele pede ali um conjunto de arquivos, né? Você não precisa de todos, mas o seu XCI ele precisa estar íntegro, né? Já que ele tá reproduzindo o comportamento do cartucho, ele precisa ser íntegro, legítimo. E o XCI que a gente tem disponível hoje, gente, muitas vezes ele vem até cortado. Eles pegam o XCI, o dump legítimo, e fazem um processo de corte pra tirar arquivos necessários e reduzir o tamanho do arquivo XCI em si. É pra vocês terem noção. Vamos pegar de exemplo o jogo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. O XCI completo dele, gente, tem 30 GB. Isso mesmo, 30 GB enquanto o que você encontra aí na internet tem na casa dos 16, tá? Ou seja, falta informação ali, não é informação necessária pra executar, por exemplo, no console desbloqueado, ou até mesmo no Yuzu, no seu celular. Mas pra reproduzir o comportamento do cartucho, você precisa ter esse arquivo totalmente íntegro. Então não funciona, mesmo se você tiver certificados e os outros arquivos necessários. Outra dúvida, gente, que parece que o pessoal tem é se o MIG Suite funciona em console não modificado, ou seja, console que não foi desbloqueado, e sim, ele funciona em console que não foi desbloqueado. Essa é a principal intenção dele. Se você já tem um mod chip, na real não tem por que você utilizar o MIG Suite, porque você já tem tudo que você precisa e muito mais. Perguntaram também se será possível, né, você colocar ali nos games, gente, updates e DLCs, ou coisas como mods, como tradução, coisa do tipo, que, gente, até o momento, não. Como eu falei agora há pouco, você precisa de um arquivo íntegro que simule ali, né, o cartucho mesmo real do console. Aí o cartucho, gente, não tem coisas como traduções feitas por fãs e coisas do tipo. Tem alguns cartuchos que até vem, como as novas revisões que adicionam ali updates e DLCs, tá? Mas você mesmo pegar um cartucho que não tem e embutir, até o momento, isso não é possível. Vamos falar agora, gente, dos arquivos necessários, né, vou colocar na tela aí pra vocês. E vocês podem ver que são gerados ali cinco arquivos, né, o XCI íntegro, como eu falei. A gente tem o initial data, o certificado e mais dois identificadores, um chamado UID e também UID 7. Uma coisa interessante é que você consegue gerar esses arquivos, né, a partir do MIG Dumper, que é um produto que está por vir, né, do time do MIG Suite. Aí você já consegue gerar esse tipo de arquivo utilizando uma homebrew chamada EnxDump Tool. Uma coisa interessante também a se dizer é que o arquivinho XCI, gente, ele pode vir em um arquivo com extensão .xci ou pode vir, igual no meu caso ali, que vem no formato de pasta e ali você tem dois arquivos divididos. Tanto faz, ele vai funcionar do mesmo jeito. E é dito pela equipe do MIG Suite que você precisa desses cinco arquivos, mas, na real, você precisa de apenas três pra executar os jogos, né, que é o XCI, o initial data e o certificado. Aí cada um tem informações importantes a respeito, né, o XCI, ele é o arquivo propriamente dito jogo, né, como eu falei, você precisa dele de forma íntegra, totalmente dampado, de forma legítima. O initial data, gente, ele precisa, tá, você precisa de um XCI acompanhado do seu initial data e ele é comum, né, a todo o cartucho no caso do jogo que você está tentando executar. Por exemplo, ali na imagem, vocês estão vendo, né, o Mario Kart 8 Deluxe 1.7.1, né, a gente tem o serial do cartucho, né, e todos os cartuchos que tem este serial, tá, o initial data será o mesmo, tá, guarde essa informação, o initial data será o mesmo. Porém, a gente tem outras versões de Mario Kart 8 Deluxe em cartucho circulando por aí. Vamos supor que você tem um cartucho Mario Kart 8 Deluxe na versão 1.5, eu não sei se existe, estou colocando aqui de forma hipotética, todo cartucho Mario Kart 8 Deluxe com a versão 1.5 vai ter o mesmo initial data, tá, eles são diferentes, vocês podem ver a versão 1.7.1 tem um initial data diferente de um cartucho com o update 1.5.0, por exemplo. A gente tem um arquivo de certificado, gente, que ele é comum para todos os jogos, para todos os jogos mesmo. Por exemplo, você pode, né, ter um certificado de um jogo qualquer, tá, e inserir, por exemplo, aqui no dump do Mario Kart 8, né, 1.7.1, e o jogo vai funcionar. Se você for analisar de forma mais imersiva, você vê que os arquivos de certificado, eles são diferentes, eles têm assinaturas diferentes, mas por algum motivo, tá, um certificado funciona para todo e qualquer jogo. Então, lembre-se dessa informação, tá, caso você tenha um certificado válido, ele serve para qualquer jogo, porém, o initial data, né, você tem que ver se ele é referente àquele cartucho específico. Geralmente, creio eu que vai acontecer isso, né, mas eles devem prover com o tempo, o pessoal da internet, né, o XCI mais o initial data correspondente, aí você deve aí colocar, é, ter, né, disponível um certificado seu, é o que eu recomendo que você tenha um certificado único seu e que não compartilhe com ninguém. Perguntaram se dá para jogar online, gente, a resposta é sim, tá, você consegue, inclusive, executar jogos de maneira multiplayer online com apenas três arquivos daqueles cinco, e ainda por cima com certificado diferente. por exemplo, você consegue iniciar online o jogo Mario Kart 8, com o seu respectivo initial data, com o certificado, por exemplo, de Super Mario Bros. Wonder, você consegue isso, você consegue entrar online, inclusive, já fizeram testes, tá, de você utilizar o mesmo cartucho, o dump do mesmo cartucho, em dois consoles diferentes, tá, e até o momento nada aconteceu. Mas, lembre-se, até o momento, a equipe do MixSuite disse que não responsabiliza caso você seja banido, e que eles recomendam que você tenha os cinco arquivos legítimos de um dump seu para jogar online, a única maneira de garantir é que você não seja banido, pelo menos é o que eles dizem lá no site. Outra pergunta a se fizeram é se é possível implementar um sisteminha tipo o menu de jogos, quando você insere o cartucho, ele abre ali uma opção com os ícones dos jogos, para você ter uma seleção mais fácil. Honestamente, eu não sei se isso é possível, então, eu não tenho a resposta para isso, posso mandar e-mail para eles e ver a viabilidade. Outra dúvida que eu vi o pessoal comentando, gente, em fóruns, em postagens na internet, é se é possível você realizar um desbloqueio por software a partir do MixSuite, gente, e no momento não, tá, e creio eu que isso é impossível, né, se tivesse ali alguma vulnerabilidade inerente à entrada de cartucho, creio eu que isso já teria sido descoberto há muito tempo, tá, então não espere um desbloqueio por software a partir desse dispositivo. E agora falando a respeito de banimento, gente, isso é muito incerto, tá, como eu falei para vocês, tem pouquíssimas pessoas no mundo, né, com isso em mãos, com produto em mãos, pelo que eu vi do pessoal do MixSuite, eles vão começar a enviar para os revendedores, né, agora no final de semana, ou seja, isso provavelmente estará amplamente começando a ser usado, tá, lá no começo, meio de fevereiro, a gente não tem ainda ações da Nintendo contra isso, e eu não vi ninguém sendo banido, mas, como eu recomendei para vocês no primeiro vídeo, eu recomendo que esperem, tá, eu vi pessoas dizendo, que a Nintendo muitas vezes não emite banimentos na hora, né, geralmente demora, pode demorar um mês para acontecer, então a gente não tem nada concreto, a gente não sabe o que ela vai fazer, né, a respeito disso, mas, pelo que eu vi, o dispositivo é totalmente atualizável, né, pelo algumas mensagens que eu andei pesquisando aí, algumas fontes, né, foi dito que a única maneira da Nintendo detectar isso seria através da leitura, da taxa de transferência do cartucho em relação ao MIG Switch, pelo que eu vi, isso é possível, pelo que me falaram, né, mas a gente não tem nenhuma ação, e que, caso isso ocorra, caso a Nintendo esteja verificando a taxa de transferência do cartucho, que isso seria facilmente resolvido através de uma atualização da Filmer, do próprio MIG Switch, mas, como eu falei, é tudo muito incerto, tá, eu recomendo que vocês aguardem para comprar, aí tenha em mente que, sim, você pode ser banido, é muito mais suscetível ao banimento, né, do que um desbloqueio por mod chip, então tenha isso em mente, tá, não fale que eu não avisei. E, bom, gente, é isso, essas foram as principais dúvidas que eu consegui pegar de vocês, deixem mais dúvidas, caso não tenha sido respondido aqui, também sugestões para teste, beleza? Siga também nas outras redes sociais, lá no Twitter, no Instagram, que eu costumo postar conteúdo que eu não posto aqui, do MIG Switch também, beleza? Muito obrigado e fui!